Irmão, quando tu começou a praticar o paraquedizo? Ah cara, já perdi as contas, acho que tem 10 anos. 10 anos? É, mais ou menos isso. Onde é que foi o teu primeiro salto? Aqui em Joinville. Aqui em Joinville? É, no primeiro dia eu dei o primeiro salto, fiz um salto ASL. E no mesmo dia eu fiz o meu segundo salto pra descontrair, porque todo mundo fala que dois saltos num dia tu fica bem relaxado. Quem foi o teu instrutor? Ongelmar. Ongelmar? Da Skyville, é isso aí. E tu acha que quantos saltos é? Eu fiz agora o meu 112 ou 113, eu tenho que dar uma olhadinha na caderneta, cara. Eu tava nesse. É, no 100 e alguma coisinha, 112 ou 113 eu também tava junto, né cara. Vamos lá pro Blumenau conhecer a nossa área lá também. Com certeza, já saltei bastante lá já com prestigiar a área lá de Blumenau também, né. Valeu. Tranquilo, um abraço, bom salto pra galera aí. Show. Até mais. Aí. Como é que é teu nome? Jonathan. E aí Jonathan, primeiro salto? Felipe. Terceiro salto. Felipe. 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 Primeiro salto, Felipe? Primeiro salto. Bom salto lá. Valeu, cara. E tu? Primeiro salto. Como é que é teu nome? Ricardo. Manda vir lá Ricardo. Uhul. Beleza. E tu, qual que é o teu salto? O meu é o terceiro salto? E tu, Everson? Qual que é teu salto? O meu é o terceiro. O terceiro? Beleza. O terceiro hoje. Aí. Vem, isso. Aí eu vou falar, pés pra fora. Lembra-se que esse é o teu pé. Isso. Aqui tudo eu vou ajustar, você vai se ajustando. Pegou no montante, eu ajudo você. Valeu, essa é a galera do paraquedismo saltando aqui em Joinville. Aqui nessa área hoje tá presente a galera da Atitude Clube Escolar de Paraquedismo de Blumenau. Galera do Arranha-Céu de Paranaguá. E o pessoal da Skyville aqui de Joinville. Aí galera. Esse é papel do instrutor, ó. Fazendo cheque aí. Cheque. E fica de olho. Gira. Tá? Vamos fazer a conta. Tá bom? Porque o senhor também fala o o senhor brauche. É só umaia isso aqui, sim. Ai, sim. Din gata-se, eu sei a sua cor natura. Angamos,ES. Tum dicen que aí, tem que внимание. O quê? A quem? É só ok. El ano continua! Mãe, tire o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me vou ver E aí, Ivan, beleza? Beleza! Quanto tempo tu já pratica paraquedismo? 96, 2010, 14 anos 14 anos? Quantos saltos eu tenho? 200 Qual foi teu primeiro instrutor? Leomar Leomar também? Leomar, John Billy Valeu! Tá show de bola aí, Arya? Show de bola, sol maravilhoso, né? Ontem eu tava nublado, fiz três saltos hoje, um contigo, né? Show de bola, gripadinho ali Valeu, né? Maravilhoso, né, cara? Valeu? Como é bom, como é bom, né? Beleza! Pois é, um saltinho, uma cervejinha Bate, 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 bate na ponta do céu Oh, 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 oh Bate, bate, bate na porta do céu 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 Bate, bate, bate na porta do céu